Por que a mulher não quer mais dar para o cara? Porque só uma mulher feliz, só uma mulher feliz é capaz de dar para o cara. O homem não, o homem ele come a mulher extremamente feliz e que se foda. O homem pode fazer para a mulher morta, já teve um infarto, morreu e falou, não vou terminar isso aqui. Porque para o homem tudo é rola, para o homem tudo se resume e rola. Ele não está nem aí, a mulher chega para ele e fala assim, eu estou acabado, eu fui demitido, eu estou com o braço quebrado, minha mãe morreu, meus filhos tomaram bomba no colégio, eu estou desempregado, estou na cartão de crédito, estou endividado, ele tem que olhar ele para apontar o dedo na cara dele e dizer assim, você sabe que você está precisando. Para o homem, estou muito sério, para o homem tudo é rola, tudo é rola. E eu sempre digo isso, sempre que eu tenho oportunidade de falar à juventude, a pessoas tão bacanas como vocês, eu tenho oportunidade de ensinar aos homens como fazer uma mulher feliz. O homem não sabe fazer uma mulher feliz porque o homem é orgulhoso. O homem, ele não gosta de perguntar. Não, o homem inventou o GPS. E por isso que a voz do GPS é de moleque, é para fazer com ele, para virar a direita, é contra a mão. É um jogo de vingança. Como fazer uma mulher feliz? É simples. Basta você ser amigo, companheiro, educado, carpinteiro, eletricista, mecânico, professor de informática, com paciência para ensinar ela a mexer no Facebook. Reparar na unha dela, reparar no cabelo dela, mesmo que você vai cortar bem de dois milímetros. Amar a mãe dela, não arrotar na casa da mãe dela, não peidar debaixo do cobertor para se focar a ela, levar os crianças do colégio, buscar os crianças do colégio, levantar a tampa da privada para fazer xixi, baixar a tampa da privada para fazer xixi, perder cozinhar, levar a louça, uma casa, não engordar, usar o condomínio de que freste, esquecer o futebol, não ter amigos, não, não ter amigos, não olhar para outras mulheres, aliás, não existem outras mulheres. E mesmo se você fizer isso tudo, mesmo se você fizer isso tudo, você corre o risco de ela se sentir sufocada no relacionamento perfeito. fugir com o primeiro vagabundo aventureiro que passar na porta da casa dela. Para fazer um homem feliz é um pouco mais simples. Aprenda a fazer um bom boquete. Ah, se as mulheres soubessem o valor e o poder de um boquete, não haveriam problemas... Não, obrigado. Não haveriam problemas no mundo. Não haveria nada, porque quando ele chegasse brigando, para você que se tornou cartão de crédito, você fez isso, você fez aquilo. O mundo não precisa de paz, o mundo não precisa de Buda, o mundo não precisa de Lailão, o mundo não precisa de boquete. Subiu o p*** dele. Mas as mulheres brigativas não querem chupar o p*** dos caras. Posso falar o que eu vou continuar? É um pouco mais pesado. É que é bater p*** com o cara, mas desgraçado que é chupar o p*** dele. Eu vou falar uma coisa para você, você nunca, nunca vai bater p*** melhor do que ele para si mesmo. O primo dele batia para ele melhor do que você. Rodrigo. Oi. Rodrigo, a mulher não sabe bater p***. Não sabe. Não sabe. Ela não tem instrumento para treinar em casa. Então ela não consegue equilibrar velocidade e pressão. Não sabe. Aí fica aquela coisa torturante, achando que está agradando. E o cara desesperado. Chupe o p*** dele. Chupe. Ele não pode fazer isso. Você pode. Se ele pudesse, ele não estava contigo. Eu estava chupando o p*** dele. Aliás, se ele pudesse p***, ele não estava assistindo essa m***. Ele estava vingando chupando o p*** dele. Obrigado.